A subrede modelagem climática é uma subrede chamada transversal, porque ela atua, ela tem atuação em todas as subredes, porque um dos produtos que a subrede proporciona é a modelagem de diversos sistemas que atendem as subredes. Só que é uma via de mão dupla, porque as subredes alimentam a modelagem e a modelagem alimenta as subredes. Por exemplo, a agricultura, tudo o que é feito na agricultura alimenta a subrede modelagem e as simulações que são feitas, as melhorias dos modelos que vêm dos estudos da subrede agricultura também contribuem para as projeções que são feitas na subrede modelagem. A subrede modelagem começou com o principal objetivo de produzir um modelo classe de modelos do IPCC. Nós estamos produzindo o modelo brasileiro de cima terrestre, que é o BESME. Nós já fizemos acoplamentos da parte oceânica com a parte atmosférica. Estamos em vias de acoplar integralmente a parte de superfície ao modelo. E muita pesquisa tem sido feita nos últimos anos, principalmente na parte de superfície. Evoluiu bastante a parte de superfície. Nós fizemos várias melhorias na parte de superfície, que inclui a agricultura, inclui a parte de fogo, modelagem de fogo, que nós estamos introduzindo na subrede modelagem inovadora no mundo. Também estamos melhorando a representação de ecossistemas na América do Sul, por exemplo, como o Cerrado, como a Caatinga, introduzindo mapeamento de uso da terra e aí tem uma interface com a nova subrede de uso da terra. Então a subrede tem essa transversalidade, essa integração. O que nós esperamos para a próxima fase da rede clima é uma maior integração. Nós temos tradicionalmente maior relacionamento com algumas subredes, isso por conta das pesquisas que avançaram nos últimos anos. E eu espero que agora nós tenhamos uma maior integração entre as diversas subredes da rede clima com essa visão, ou seja, a subrede modelagem climática, ela cresce por causa das pesquisas que são feitas nas subredes e, por outro lado, ela provê novas simulações, dá novos resultados de projeções com a melhoria dos modelos que nós estamos fazendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.